Agora com você, Podcast Sertão TV. Olá amigos, no podcast de hoje, o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Jeremo Abus é miúdo, não para. Nessa sexta-feira, 3 de dezembro, por volta das 4h30 da manhã, o mesmo já estava de pé para acompanhar pacientes até a cidade de Antas, na Bahia e Salvador, em busca de procedimentos cirúrgicos. O vereador tem se destacado pelas ações em prol dos mais necessitados, sempre em busca de uma saúde com mais complexidade. Zé Miúdo, um vereador de prontidão para aqueles mais necessitados. Redação Estúdios da Sertão TV.